Então é Natal Quero agradecer a Deus, primeiramente, por este ano que nos deu e também foi um 2014, meio tumultuado, mas graças a Deus estamos chegando ao fim e também desejar um feliz Natal aos nossos atletas, familiares, parceiros da região com muita paz, saúde, felicidade que 2015 também seja um ano bastante com mais sucesso, com muita paz também e Feliz Natal a todos vocês, um abraço e até 2015 Queria desejar aqui aos atletas da Escolinha Laércio Lucas de Souza aos diretores, aos pais que nos acompanharam neste ano de 2014 Queria deixar a todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz, de saúde e que nós possamos entrar em 2015 com a perspectiva de muitas conquistas que seja um ano melhor do que o ano que passou e que nós possamos, com a graça, com a bênção de Deus ter maravilhas aí para 2015 Obrigado mesmo a todos que participaram neste ano de 2014 e que todos tenham um Feliz 2015